Honda é pressionada pela Royal Enfield e prepara para lançamento uma nova moto custom na casa das 350 cilindradas. É americano, pelo menos é o que diz a revista Gadwadi, indiana, na reportagem de hoje, dia 3 de abril de 2023, para você que está assistindo lá no futuro, que diz o seguinte, Honda's Royal Enfield Meteor 350 Rival, a rival da Meteor 350, to likely launch later this year, provavelmente será lançada no final desse ano. Uma nova moto da Honda 350, baseada na plataforma das já existentes Honda CB350, também conhecida como Hines, e a Honda CB350 Scramble, que seriam duas motos que já estão sendo praticadas no mercado indiano, que vieram lá para bater de frente com as motos da Royal Enfield, principalmente as motos da plataforma J, de 350 cilindradas. Então, dentro desse contexto aí, a Honda sente a necessidade de trazer uma moto custom, mas não quer trazer, trazer não, levar para lá, levar uma moto custom. Estou falando como se estivesse na Índia e estamos no Brasil, mas vou fazer uma analogia dessa história toda. Mas ela não quer levar uma moto que seja uma Rebel 300, por exemplo, que já está pronta e já é comercializada no mercado mundial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você é o seu like, o seu comentário, a sua inscrição como amigo aqui do canal, que fazem com que o YouTube entenda que esse canal tem relevância dentro da plataforma. Então, dá uma moral para nós aí, se inscreva no canal. Outra coisa, americano, participa aí do nosso site. Nós temos um site que vende, que produz e vende guidões secassovaco, mata cachorro, tudo feito em aço carbono, da melhor qualidade para a sua moto. É o Moto Auto Custom, é o nosso negócio, não estou fazendo propaganda para ninguém. Entra lá agora no motoautocustom.com.br e não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. E se você quer ajudar o canal, participa do sorteio dessas duas motos custom Mad Max aqui no canal. É só entrar no link no somaiscustom.com.br e ao discutir uma cota, você ajuda o canal Moto Diário e concorre a essa Kawasaki Vulcan VN 1500 e essa Suzuki Boulevard M800. Dá uma moral para a gente aí e ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube. Que história é essa, americano? Vamos lá. Reportagem aqui da revista Gaduade, que fala que a Honda está preparando e provavelmente lançará ainda esse ano uma moto na categoria das 350 cilindradas, que seria baseada na CB 350 Heinz. Uma moto que nós, só a CB Heinz, a gente já queria aqui no Brasil para nós, né? Com certeza, seria uma grande concorrente a Meteor 350 da Ryan Field e a Classic 350. Então a Honda sentiu necessidade de que no mercado indiano, como ela não tem muita abertura, isso é fantástico, né, cara? Você observar os países onde a Honda não é líder de mercado, ela tem que dançar de acordo com a música, papai. Não adianta, porque ela tem que dançar de acordo com a música. Então ela sentiu necessidade nesses mercados de trazer, de levar para eles uma moto que fosse baseada na mesma plataforma da CB 350 Heinz e da CB 350 RS, que seria a Scrambler, né? Mas uma moto custom nos mesmos moldes aí da Rebel 300 ou da Rebel 500, né? Que já existem, mas com uma potência menor, né? Então a moto ficaria aí nos mesmos moldes da CB 350, que seria um motor monocilíndrico, né? Chegando aí a 21 cavalos de potência, 5.500 RPM e 3.0, 3 kg-força de torque entregues a 3.000 RPM, né? Uma moto que certamente, né, cairia muito bem aqui no Brasil. Não estou falando nem da moto custom, que não foi apresentada. Essas imagens que aparecem aqui na reportagem são meramente imagens da Honda Rebel 300, né? Mas como a moto ficaria nesse mesmo estilo, provavelmente a revista está usando essa imagem para exemplificar, tendo em vista que não se tem imagens dessa motocicleta ainda. Mas tem-se a informação de que a Honda, ela planeja essa motocicleta. O que isso tem a ver com a realidade nossa brasileira? Olha, diretamente não tem nada a ver porque a Honda já tomou posição de não trazer motos custom aqui no Brasil. Mas nós temos sempre que apostar na ficha de que a Royal Enfield vai começar a incomodar em algum momento. Já falei isso aqui no canal várias vezes e vou repetir a minha linha de raciocínio nessa história toda. Como é que funciona isso aí? A Honda hoje não está preocupada com o mercado que está extremamente crescente aqui no Brasil, que é das motos custom ou clássicas de 350 cilindradas que estão no meio do caminho entre a baixa e a média cilindrada. É uma moda de média cilindrada, vamos colocar assim. Mas a partir do momento em que as vendas começam a se alavancar, a gente tem que lembrar que a Meteor 350 foi líder de vendas no ano passado, em 2022, continua como líder de vendas nesse ano de 2023 e a partir de algum momento ela vai começar a incomodar. Como que ela vai incomodar? A partir do momento em que ela começar a desviar o foco daquelas pessoas que hoje só consomem os produtos de plástico da Honda. CB300, CGs diversas, XREs diversas. Então, a partir do momento que essas pessoas começarem a migrar para o universo custom, que está muito bem abastecido pela Royenfield e por outras que estão chegando, a gente vai ver aí muito em breve uma grande inserção das ontes chinesas, inclusive motivado até pelo extensivo número de concessionárias, tendo em vista que ela está usando as mesmas concessionárias da Haoju, que estão espalhadas pelo Brasil todo. Então, vai começar a trazer moto custom, isso vai começar a incomodar e a partir desse momento a Honda vai ter que se posicionar. Eu acho que neste momento seria o momento em que nós realmente teremos alguma manifestação com relação à vinda dessas motos aqui do Brasil. Por enquanto, a notícia é essa, vamos acompanhar, porque moto custom pode até aparecer no mercado mundial e não aparecer no Brasil, mas é sempre interessante para nós, porque nós sempre temos a possibilidade de que em um tempo futuro essas motos estarão aqui conosco. Beleza, Americano? E aí, o que você achou da reportagem? Deixe seu comentário aí, ajuda a gente a impulsionar esse vídeo, ajuda a gente a girar esse vídeo aqui no canal, beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. O Americano pensou num espaço legal para o motociclista, então você tem que conhecer o V2 Motorhub, que é apoiador aqui do canal. Serviço de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel para sua motoca, bar, restaurante, tudo isso em um único ambiente, além de palco para shows e ensaios de banda de rock. Quer melhor do que isso, papai? Não tem não. É lá que você vai.